Brasil e Áustria fecharam hoje um acordo de cooperação científica e tecnológica que prevê o intercâmbio de pesquisadores e especialistas. A parceria foi assinada pelo ministro Marcos Pontes, que está em Viena, capital austríaca. União e diálogo entre os países para um futuro melhor. Essa foi a mensagem que o ministro Marcos Pontes deixou na abertura da sessão do Comitê para Usos Pacíficos do Espaço Exterior. O evento foi na sede da Organização das Nações Unidas, em Viena, na Áustria. É a primeira vez que o Brasil preside uma sessão desse comitê, que atualmente tem 92 membros, sendo um dos maiores escritórios da ONU. A atividade espacial pode ajudar em muitas instâncias, em muitas maneiras. Isso desde você imaginar o espaço participando, desde a produção de alimentos na agricultura, a proteção do meio ambiente, as comunicações e muitas outras aplicações de espaço com relação a desastres naturais, por exemplo. Em visita oficial ao país, Marcos Pontes participou ainda de uma reunião com a ministra da Educação, Ciência e Cultura da Áustria e fechou um acordo de cooperação científica e tecnológica. O acordo assinado aqui na Áustria vem sendo negociado desde 2013. O documento prevê troca de informações científicas e tecnológicas e intercâmbio de pesquisadores e cientistas. Para Barbara Weintruber, diretora-geral de pesquisa científica e relações internacionais do governo austríaco, a parceria pode ajudar, por exemplo, a entender questões como as mudanças climáticas. E para atrair mais investimentos para o Brasil, representantes do governo federal participaram também de uma reunião com empresários na Federação das Indústrias Austríacas. Existe toda uma cadeia de produção e toda uma série de benefícios que resultam disso. Maior nível de comércio, maior nível de investimentos, maior geração de empregos. O ministro Marcos Pontes também representou o Brasil na inauguração da instalação física de uma organização internacional que pretende banir explosões nucleares. Adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1996, a CTBTO é o único tratado que proíbe testes nucleares em todos os ambientes, tanto para fins militares quanto civis. O novo laboratório vai ajudar a detectar atividades nucleares ao redor do mundo. Nós temos que mostrar ao mundo, primeiro, que nós estamos nos posicionando com uma comissão como essa que protege o mundo em relação ao uso de armamentos nucleares, de testes nucleares, e sim o uso para fins pacíficos.